e fala rapaziada do canal Tony Garda gravando mais esse vídeo para vocês aí pessoal é eu não sei eu não sei se vai mudar mas o entregar alguém alguém aí entregador de iFood já recebeu dinheiro na entrega do iFood bem eu eu não recebi dinheiro ainda assim dinheiro em mãos pagamento da corrida em mãos entendeu mas eu acredito que o que o iFood em algumas eu não sei se é esse se vai funcionar eu não sei mas segundo o aplicativo do cliente aqui o iFood está recebendo dinheiro em mãos a gente tira em mãos entendeu igual a uber e igual a rap vou mostrar para vocês aqui vou fazer uma simulação aqui no aplicativo aqui do cliente para vocês verem como aplicar como aplicativo ele tá dando opção de o cliente pagar em dinheiro ou seja não seja não é mais pagamento online em dinheiro entendeu eu tenho até medo disso entendeu porque a uber quando você paga em dinheiro é não tem como você depositar ou seja vai você fica bloqueado para ir para receber corrida a rap também te bloqueia para receber corrida aí é complicado né mas então eu vou mostrar para vocês eu vou fazer a simulação zinha aqui e vou mostrar para vocês aí a opção que tem do cliente pagar em dinheiro entregador do iFood entendeu eu não recebi em dinheiro até agora graças a deus entendeu porque então vou entregar chegar a entregar chega a muito bom entendeu então rapaziada vai se inscrever no canal compartilhar esse vídeo aí não se esquece de comentar nos comentários lá e daquele like beleza então vamos lá pessoal vou fazer só simulação zinha aqui rapidinho para mostrar para vocês aqui é a opção que o iFood do cliente dá para você pagar em dinheiro aqui ó aqui ó vou fazer só simulação zinha aqui rapidinho ó tá vendo aqui ó beleza agora vai adicionar aqui na simulação zinha aqui ó adicionei agora vou escolher a forma de pagamento agora é aqui olha só aqui ó olha só o que deu aqui ó dinheiro o aplicativo do cliente na opção de pagar em dinheiro olha aí ó olha aí meu irmão e agora que a gente vai fazer aí outra coisa ele pede até troco ó ó clica aqui ó ó lá pediu troca dinheiro dinheiro você vai precisar de troco sim ou não entendeu e agora como é que a gente faz é complicado meu chefe tomara que isso aqui não vingue cara deus ajude que seja só pagamento online ó se é só pagamento online porque a gente receber dinheiro é muito ruim cara entendeu lá você ainda pergunta se você precisa de troco então eu espero que realmente essa situação aí de de cara de dinheiro aí a gente não vem afetar as nossas entregas beleza então rapaziada não se esquece de se inscrever no canal compartilhar esse vídeo aí e mesmo que você não se inscreva e compartilhar nossos vídeos aí acompanha o nosso trabalho aí pessoal lembrando ainda assiste o comercialzinho aí só pra gente pra dar força pro canal aí tá bom então até a próxima fica com deus muita saúde paz e sucesso pra todos nós fiquem todos com deus e sucesso aí nesse último dia de black friday até a próxima tá bom então e aí e aí e aí